E aí eu quero deixar aqui claro Da posição mais super estimada que existe Que é o 69 Super estimadíssima né Ah não, vamos botar as nossas opiniões Não, sei lá, sei lá, 69, vamos lá Primeiro Curiosa fiquei Depende muito também da diferença de altura entre parceiros Que as vezes com uma angulação completamente Escrota Um cara de 2 metros, caminhando de 1,5 metros Não alcança gente Tem que ficar meio dobradinho Como é que faz? Tô dizendo o pescoço, cara, uma posição de jiu-jitsu assim Como que faz? Outra coisa que acho que é o principal O foco Porque assim, quando tá muito bom Não sei você, mas sabe se dá um bom, se dá uma curtida Cara, isso tá muito bom É sempre tá caralho que eu parei Eu tenho que voltar aqui Super valorizado Compartilho do seu sentimento Eu acho o 69 super valorizado Aí também Ô, dá ou recebe? Preciso de foco aqui nesse momento Que eu gosto de fazer bem feito e receber bem feito Quando você tá lá na hora dos dois O negócio tá ficando bom Eu concordo Mas tem uma dica legal A galera faz 69 errado Pô Aqui a gente achou uma pepita de ouro, hein, Léo? Essa frase é boa É, a galera faz 69 errado Como que geralmente é o 69? Um embaixo e o outro por cima Certo? É isso mesmo? Não tô viajando Normalmente é o que a galera faz Tá errado Porque se o cara vem por cima Ele mata a gente, mano Ele fica aquele negócio Morre engasgada, mulher Que não tem Petróleo, né? Não tem como você empurrar Um homem de 70 quilos 80 quilos 90 quilos De cima da gente Vai dar errado Aí geralmente O homem fica por baixo E a mulher fica em cima Então se for fazer Faz desse jeito Menos pior O melhor jeito de fazer o 69 É de lado Porque ninguém engasga ninguém Ninguém afoga ninguém Ali de ladinho Entendeu? E dá pra você puxar a cabeça Na hora que precisa Dá pra você respirar Porque às vezes a mulher também Vai dando uma xerecada Na cara do cara ali O cara vai afogando ali Assim também Então de ladinho Você tem Pra onde jogar o pescoço Aqui pra trás Salva vidas Essa informação Salva vidas Mas eu acho Nossa Eu tenho Nessa sessão A pra não Pô, você me é o 9? Tinho Sabe, você tem aquela Você quer muito Sabe, você serve Você quer muitão Sabe E outro dia Eu tava fazendo A minha peça de teatro Eu tenho uma peça Que chama O que pode dar errado na cama Aliás, você ainda não foi me assistir Preciso ir Cara, quando eu vier a São Paulo Eu vou te avisar Por favor, me avisa Eu quero ir O que pode dar errado na cama E aí eu ensino Falo diversos assuntos Se no finalzinho Eu faço um quadro Que chama O Kátia Responde Que é o mesmo quadro Que eu tenho lá no YouTube Que a galera manda a pergunta É isso que a gente tá fazendo aqui A galera vai mandando a pergunta E eu vou respondendo Maravilha E aí eu fiz um desse Foi em Não lembro se foi em Natal Ou se foi em Fortaleza Foi em uma das duas cidades Eu sei que eu tava lá no Nordeste Aí alguém mandou a pergunta E a galera manda a pergunta mesmo Eu boto o número do WhatsApp Eles mandam E a gente vai selecionando A gente assim Enquanto eu tô fazendo a peça O pessoal da produção seleciona Então eu abro Sem saber quais são as perguntas Isso aqui é o sensacional É a melhor coisa Melhor coisa Aí teve uma pessoa Que perguntou assim Kátia Você sabe como faz a posição 71? E aí, Léo? Caralho, 71? O Léo é um homem sábio Vai, Léo Ele tem a sabedoria oriental E a sabedoria das ruas Pensa, pensa O negão japonês Eita, como é que é? Agora eu fiquei curiosa aqui Ô, Léo Léo me despertou Uma curiosidade aqui agora E eu sou muito visual Um negão japonês Mano Tem que fazer uma auditoria ali Não, não posso Não posso fazer auditoria Mas fiquei Menino Depois nós vamos conversar aí, Léo É o negócio Ficou no meio Como que é isso, gente? Enfim Posição 71 Faz ideia como é que seja? Tô pensando num 7 e num 1 Não sei É um 69 Um com o D no cu do outro Aprendi essa, cara Bota um mais uma aí Ah, meu Deus Sabe quem me mandou uma dessas uma vez? É, isso aí O glorioso MC Catra Pronto Eu fui uma vez no prêmio Sexy Hot Que premiava Tava que tava o Catra lá E fui tirar uma foto com o Catra Porra Como não, né? Caramba, de encontrar o Catra Vamos tirar foto com o Catra O Catra Tira foto, faz assim, filho Faz assim KKK A gente esquece Ele é o sinal do avatar O sinal do avatar? É, você assistiu o avatar? Que o cara conectava a coisa no bichinho Tudo mais, ué Duas na xeré com o no cu Só que é o Catra Duas na xeré com o no cu E tem uma foto minha fazendo assim com o Catra Obviamente Obviamente Que eu tive que tirar essa foto Essa outra história aleatória É completamente gratuita minha Gratuita Porque eu fui num prêmio de filme pornô E trombi o Catra É isso Esse que você acabou de assistir Foi um corte do podcast do Manual do Homem Moderno Com a Cátia Damasceno Se você quiser assistir o episódio completo Clica aqui do lado pra você assistir E aproveita E compra suas cuecas com 15% de desconto Na Cueca Store Link na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Com o cupom MHM15 Aproveita E no primeiro comentário fixado E no primeiro comentário fixado